Eu pensei Que você gostava de mim Eu pensei Que você gostava de mim Imaginei Que o nosso amor Seria eterno sem fim Mas de repente O destino apareceu E você foi embora Você foi embora Você foi embora Cadê você? Cadê você? Por favor Me escreva Por favor Lá 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nosso amor nunca foi nosso amor 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 Amor